jovens senhoras e senhoras sejam muito bem vindos para mais um vídeo do canal e vamos lá seguir a nossa brincadeira maravilhosa de tirar os assuntos aleatórios aqui quem vai tirar hoje aqui nessa brincadeira o assunto de hoje é sonho você faz algo para realizar seu sonho realização e é isso aí bom para deixar bem claro a gente está falando do sonho de dormir e sonhar a gente está falando principalmente sobre realizações e que a gente faz para concretizar essas realizações e fazer com que o sonho saia do papel e se torne algo definitivo nas nossas vidas como eu expliquei aqui eu vou jogar essa bola para vocês agora então vai o que vocês fazem para realizar o sonho de vocês caraca eu sou meio metódico né eu gosto de colocar exatamente no papel o que eu quero e o que eu preciso para alcançar e sempre foi assim mas por necessidade chegou um momento da minha vida que eu falei ah eu quero casar ter filho quero ter uma situação legal de vida que eu preciso para isso e aí eu comecei a perceber que eu tava muito longe de onde eu queria e aí esse senso de distância de do meu objetivo me fez cara eu preciso correr aqui para começar a ajeitar as coisas aqui senão nunca vou chegar lá não e aí eu acabei ficando muito metódico muito disciplinado nesse sentido de ah quais cursos que eu vou fazer o que eu preciso ter e tudo mais é legal porque quando você tem um acompanhamento né que você está fazendo é esse passo a passo te faz se sentir mais próximo do sonho né então por exemplo eu quero ser médico você não acho que você vai fazer a faculdade só que tem um primeiro passo que é passar no curso eu sempre eu sempre tive bastante dificuldade para poder fazer algo para realizar meus sonhos assim eu tenho muita coisa que eu almejo que eu tenho de objetivo mas eu acho que por não ser tão metódico ou não ser o mínimo metódico é de tentar organizar as ideias na minha cabeça eu sempre tive uma dificuldade muito grande de realizar de fazer essas coisas mas é um negócio que assim eu vim percebendo que meu se não for você para ir atrás e fazer alguma coisa para realizar o que você quiser não é ninguém não é ninguém entendeu então tem que partir de você né tem que partir e aí eu fui percebendo isso com o tempo e fui sentindo como as coisas foram começando a acontecer assim tipo pô legal agora sim o universo está conspirando a meu favor porque eu comecei a me movimentar para as coisas começarem a se movimentar ao redor então fraca fraca não eu não sou é feliz eu não sou feliz então vai buscar felicidade agora eu tenho um sério problema com o sonho porque eu não sou daqueles que tem um sonho desde criança e cresce e continua com aquele mesmo sonho os meus sonhos eles evoluem muito eles mudam muito com o passar do tempo e isso acaba ficando de certa forma confuso na forma de realizações eu acabo querendo o que eu queria antes só que eu adiciono outras coisas outros fatores ao decorrer da minha vida isso vai ficando cada vez mais difícil o que a gente estava conversando aqui em off sobre é como se você tivesse tentando beber água de um hidrante entendeu você tem diversos sonhos mas você não tem capacidade de absorver tudo aquilo e deixa fazer com que aquilo seja realizado de fato em prática entra muito na questão de foco também né eu acho que a gente também que que a palavra que eu estava procurando para explicar com a dificuldade que eu tive de começar a fazer algo para realizar então assim acho que hoje em dia para muitas pessoas é é difícil ter esse foco né tipo você tem uma facilidade de acesso à informação muito grande então você pode ser qualquer coisa mais do que as outras pessoas os mais velhos já poderiam atrás antigamente você tinha lá vai quatro cursos na faculdade que não é quando a gente fala de sonho a maior parte das pessoas têm um sonho como uma realização profissional né então eu quero ser cantor eu quero ser jogador de futebol e tudo mais e pode parecer divertido até pela questão de sucesso mas é uma profissão ou então quem ah meu sonho é ser médico tal o pessoal do passado tinha ali quatro cursos medicina direito administração e engenharia engenharia e então era esse caminho que a galera tinha hoje eu acho dentro de tipo engenharia se tem sei lá 12 cursos diferentes para engenharia exatamente eu acho que a gente está quebrando tabus hoje em dia a sociedade hoje está quebrando diversos tabus e as pessoas elas querem se provar como sempre diferentes do que os pais eram então é por isso que você vê bastante gente hoje em dia se formando no curso de publicidade um curso super saturado marketing fotografia porque as pessoas elas querem se expressar de uma forma que elas acham que deveriam e não se você quer uma coisa corre atrás ponto uma coisa assim bem de identidade você vê que as pessoas estão querendo expressar a identidade delas nos sonhos e isso é muito diferente do que era o sonho é pré-estabelecido antes você precisa seguir esses determinados fomos para ter sucesso porque por exemplo se você pegasse a um tempo atrás quem ia numa vaga de emprego durante a entrevista você falasse ah eu fiz administração mas aí depois eu fiz engenharia o entrevistador vai te perguntar mas você não tem foco você não sabe o que você quer você não é uma pessoa que tem uma questão é você pode ter né eu acho que a gente vive num mundo que vem de um conceito onde você tem que ser especialista em alguma coisa só que por exemplo eu eu gosto de tudo e eu não me limito eu fiz desde um curso de consultoria de investimentos financeiros na fgb até um curso de massagem porque são coisas que eu achei legal fazer já fui professor de música então assim eu sou profissional muito bom hein você se limitar pode ser ruim mas aí tem a questão do sonho qual é o seu grande sonho e eu acho que tem muita gente que acredita nisso você precisa ter um sonho para você viver bem vocês acreditam nisso? faz sentido faz sentido a gente na verdade precisa ter não necessariamente um sonho eu acho que tem que ter um certo planejamento ou um checklist de coisas que você almeja a curto, médio e longo prazo porque por exemplo tem coisas que você quer conquistar e que assim não dependem de muito tempo para você conquistar então assim de repente para você conquistar um sonho que é lá a longo prazo você tem que conquistar algumas coisas antes certo? você tem alguns objetivos para conquistar antes então se você seguir por esse caminho de sonhos, por esse caminho de objetivos eu vou falar Alice no País das Maravilhas agora nesse caminho de coisas que você tem que ir conquistando você vai chegar lá na frente no seu sonho e aí vai virar um conjunto de coisas, eu acho que o sonho, como é um negócio muito abstrato não tem como você falar que é uma coisa só, acho que não dá para limitar esse conceito, essa ideia aí né e vai de pessoa por exemplo lá, o cara que fez medicina, ele não pode fazer um curso de fotografia? pode porque, pô, você pode lutar por uma coisa que é o seu hobby e às vezes o seu hobby começa até a render, mas o foco não é esse acho que na vida a gente não pode se limitar a ganhar dinheiro ou o que é rentável, não é? ou o que é sucesso, não é? eu acho que a questão de sonho vai muito mais, é muito pessoal a questão de sonho é difícil você ter ali um caminho seguro, ó, vai por esse caminho aqui que você vai se encontrar, né? é, eu admiro as pessoas que conseguem ter assim, o objetivo de, por exemplo, terminei o ensino médio agora e eu já sei o que eu quero fazer na faculdade, tipo, eu já tenho a certeza do que eu quero fazer e realmente quando a pessoa faz o curso é o que ela quer, por exemplo, a minha irmã ela fez gastronomia e ela já sabia que ela queria desde, sei lá, do segundo ano do ensino médio então ela já estava com um negócio que ela queria ir atrás e até hoje ela segue nessa área mas eu acho que essa pressão do ensino médio é um problema demais, nossa! porque chega o fim do ensino médio, chega ali no... você começa o ensino médio e as pessoas já começam a perguntar o que você quer da sua vida e se você não tem uma resposta pronta, eles já te acham despreparados então isso é uma coisa meio complicada e eu acho que essa pressão ela devia ser menor em cima dos jovens porque os jovens não conseguem escolher direito a maioria das pessoas escolhem mal a primeira faculdade olha, você... você nem pense numa coisa dessas, tá, filho? a escola nem te dá isso, você nem sabe o que é aquilo não sabe, por exemplo, a biologia a biologia é super importante no Brasil, a gente tem floresta pra caramba, animal pra caramba por aí a fauna flora é sensacional mas não tem biólogo pra tudo isso mas é que a escola te prepara pro vestibular, não te prepara pra ser um biólogo eu não te preparo pra ser um historiador você nem faz ideia do que é um biólogo o que um biólogo faz? e nem pro vestibular, às vezes aí é um fracasso total fica com essa crítica aí nas escolas do Brasil não, mas é verdade, assim, pelo menos aonde eu estudei a minha experiência de ensino médio, ensino fundamental eu não lembro de nada que me incentivasse a querer fazer alguma coisa era tipo tudo na sua mão, faz aí você que sabe você que vai escolher alguma coisa mas, porra, até os 16, 17 anos de idade tem gente que realmente já tem alguma vocação pra alguma coisa ou já tem alguma coisa que quer mas a maioria precisa de um incentivo precisa de um norte pra você ir, né? então, isso hoje não tem eu não tive essa experiência eu tava completamente perdido quando eu saí do ensino médio e até então, vixi meu até esse canal aqui, senhores queria dizer que eu tava meio perdido se não fosse vocês me resgatarem desse mas eu acho que é basicamente isso é importante você continuar seguindo continuar indo atrás dos seus sonhos isso dá uma razão pra sua vida por mais que seus sonhos mudem no percorrer do seu caminho e o importante é que você continue tendo sonhos, porque isso caracteriza uma razão pra você continuar vivendo exato o sonho dá um sentido pra sua vida, né? dá um sentido pras nossas vidas e se a gente não tiver coisas que a gente quer almejar, não vai fazer sentido faz sentido, vai fazer sentido, né? e o sonho... bem, quando a gente fala de sonho, a gente fala de realização eu acho que se você tá percorrendo um sonho todo esse caminho já é a realização então, às vezes no meio do caminho você vai encontrar alguma... bifurcação alguma bifurcação e tudo bem, sabe? eu acho que também você ser muito radical ali de colocar um target e pô, é isso e não pode ser nada diferente também é complicado o importante é você tá feliz, você tá bem você tá se sentindo realizado eu acho que esse sentimento de realização é mais importante do que de fato chegar lá ah, eu quero ser bem sucedido pô, ser bem sucedido é algo que só você vai dizer como que você se sente bem sucedido ou não o sonho... acho que o mais importante do sonho é... não é o sonho em si tipo, a realização do sonho vai na frente mas como você fez pra chegar até esse sonho exato qual foi o caminho que você seguiu pra chegar até lá e aí, essas pequenas realizações durante esse caminho que você vai sentir realmente uma realização enorme lá nesse sonho maior que você almeja então, acho que é essa a ideia mas e você? fala aí pra gente o que você faz pra realizar seus sonhos quais são os caminhos que você percorre? a gente quer saber dos seus comentários quer saber qual a sua percepção desse vídeo desse assunto e nos vemos nos próximos vídeos é isso deixa seu like não esqueça de deixar o like e... aqui embaixo se inscreve aqui embaixo que a gente quer saber tudo isso aí que o Diego perguntou a gente quer saber põe aqui embaixo pra nós e é isso até o próximo vídeo e tchau!